e o me perguntar acho que foi o KMS Beats ele falou que tá tá usando um fonezinho de celular barato tá ligado e tipo tava perguntando como é que faz para que o Hero 8 saia bem no no fone dele mano e tipo mano uma dica se se for esse seu fone a minha dica maior mano é se você produzir com um fone que vocês geralmente as músicas tá ligado que é tipo mano se você escuta esse fone barato mas você sabe como é que o Hero 8 bom soa nesse fone barato ou seja como é que é o som de um fone foda nesse nesse fone baratinho que você tem se você tá ligado bem nisso mano e você tentar comparar sempre que você tiver produzindo ali você ouvindo o fone com a referência que você tem de Hero 8 bom e você tentar chegar próximo aquela referência mano é dessa forma que você vai fazer seu Hero 8 soar bem tá ligado é lógico tem muito muito mais limitação um fone barato de celular do que esse que eu tenho hoje tá ligado mas mano eu também como eu comecei com caixinha de som de computador antigo tá ligado tu tem noção eu contei até no vídeo da história para quem ainda não viu o vídeo da história acompanha lá mas é isso mano usa o que você tem tá ligado escuta muito nesse seu fone lógico com volume mediano não escuta com fone o fone muito alto você pode estragar sua audição e fica só para prestar atenção nesses mínimos detalhes mano que vai fazer diferença tá ligado vai fazer muita diferença só para prestar atenção nesses mínimos detalhesiosa só para fazer aniversário